Pra gente, bota o Tchan no ar aqui hoje em dia, ao vivaço. Agora, demorou. Tô fora de fome, mas vamos nessa. Fora de fome. Ui, mamãe. Você tá bem, tá bem. Você tá bem, caixão. Eu pedi a barriga, pô. Agora, começar a malhar, vai ficar... Vamos lá. Vamos lá. A Ana Paula gostou, né? Gostou? Ui, mamãe. Você dá a Ana Paula há dois meses. Vamos lá, música nova. Simbora, Tchan. Tchan, tchan. Esse é o suído. Tchan. Tchan. Esse é o suído. Esse é o suído. Essa é nova, hein? Essa é nova, hein? E pinho, popozão, mamãe. E pinho, popozão, eu te abrigo a injeção. 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 Passou a noite clara, eu tenho que ver, bem, o que é isso? Eu sou seu enfermeiro, eu tenho toda a licença. Se queres me catuar, eu já tenho a solução. Sim, então vai, já vai, já vai lá. E pinho, popozão, eu te abrigo a injeção. 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 Empine o poposão Vai, vai, vai Esse é o swing, não já Tá me lembrando, acho bom Swing, tá aqui Passou um monte de copo É meditado, é isso Eu sou sem medo, eu tenho toda a ciência Se queres de patoa, eu já tenho a solução Se tenta ir na cama Empine o poposão Eu te aplico a injeção Eita Empine o poposão Eu te aplico a injeção Tá bom, mãe? 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 Aonde dói? Aonde dói? Aonde dói? Aonde dói? Aonde dói? Eu tô triste Eu tava falando aqui, Alô Vitória Eu te aplico a injeção E eu te aplico a injeção